Cartão C6 Bank, é bom? Quais as vantagens? Como acumular pontos? Há cobrança de anuidade? Sobre essas e outras questões sobre o cartão C6 Bank, o Melhor Plano te explica nesse vídeo. Oi pessoal, aqui é a Ivna do Melhor Plano, site que compara cartões de crédito, conta bancária, empréstimos e outros serviços financeiros e de telecom. No site do Melhor Plano você compara e economiza. E nesse vídeo a gente vai te falar sobre o cartão C6 Bank. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais, assim você fica por dentro dos conteúdos sobre serviços financeiros e telecom. O cartão C6 Bank é vinculado à conta digital do Banco C6 e ele pode ser usado para compras online e em lojas físicas. Além disso, ele opera com a bandeira Mastercard. Hoje há quatro opções de cartões C6. cartão C6, cartão C6 débito, cartão C6 Platinum e cartão C6 Carbon. Vamos conferir agora quais as diferenças entre esses cartões e o que cada um oferece? Cartão C6 débito. Função, débito. Anuidade, não há cobrança. Cobertura nacional. Tecnologia, aproxime e pague. Pontos, acúmulo de pontos que não inspiram pelo programa Atomos. 0,03 pontos no programa Atomos a cada um real gasto. Benefícios, Mastercard surpreenda. Cartão C6. Função, débito e crédito. Anuidade, não há cobrança. Cobertura internacional. Adicionais, primeiro cartão adicional grátis. Tecnologia, aproxime e pague. Pontos, acúmulo de pontos que não inspiram pelo programa Atomos. 0,03 pontos a cada um real gasto em compras na função débito. E 0,05 pontos no programa Atomos a cada um real gasto na função crédito. Benefícios, Mastercard surpreenda. Cartão C6 Platinum. Função, débito e crédito. Anuidade, não há cobrança. Cobertura internacional. Adicionais, primeiro cartão adicional grátis. Tecnologia, aproxime e pague. Pontos, acúmulo de pontos que não inspiram pelo programa Atomos. 0,03 pontos a cada um real gasto em compras na função débito. 0,05 pontos no programa Atomos a cada um real gasto na função crédito. Benefícios, Mastercard surpreenda e Mastercard Platinum, como assistente de viagem, serviço de concierge, seguro automóveis e isenção de rolha em restaurantes. Cartão C6 Carbon. Função, débito e crédito. Anuidade, 12 parcelas de R$ 85,00. Isenção de anuidade nos três primeiros meses. Cobertura internacional. Adicionais, até seis cartões adicionais grátis. Tecnologia, aproxime e pague. Pontos, acúmulo de pontos que não inspiram pelo programa Atomos. 2,5 pontos a cada dólar gasto. Benefícios, Mastercard surpreenda e benefícios como assistente de viagens, serviço de concierge, seguro automóveis, isenção de rolha em restaurantes e compra protegida. Benefícios, Mastercard Black. Acesso ilimitado à sala VIP Mastercard Black em Guarulhos e até quatro acessos grátis por ano às salas VIP Mastercard Airport Experiences. Além disso, em todos os cartões C6 Bank, você pode personalizar a cor do seu cartão e o seu nome. Já a gestão do seu cartão, como mudança de senha, bloqueio e outros serviços, pode ser feito pelo aplicativo do C6 Bank. Em relação ao programa de pontos dos cartões C6 Bank, além dos planos grátis, há outras formas de acumular pontos como 3 mil pontos no primeiro ano para clientes que optarem pela portabilidade de salário. 1.200 pontos no primeiro ano para clientes que optarem pelo cadastro da chave PIX. Assinando um dos programas de pontos C6 Bank. As mensalidades variam entre 6 a 40 reais, de acordo com o plano contratado. Para ter acesso a um cartão C6 Bank, é necessário abrir uma conta no Banco C6. Você pode fazer a abertura da sua conta pelo site ou aplicativo, já que ela é gratuita e digital. Segundo o C6 Bank, em relação à liberação do cartão de crédito, varia de acordo com a análise de crédito. Essa análise leva em conta algumas informações como o perfil do cliente, a renda e o histórico de pagamento. E se você quer comparar outras opções de cartões de crédito, é só acessar o site do Melhor Plano. Por lá você consegue conferir quais cartões de crédito estão disponíveis, serviços, benefícios e anuidade e contratar online. O endereço é esse que está aparecendo aí na sua tela e também está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda tem alguma dúvida sobre os cartões C6 Bank, pode deixar aqui nos comentários que a gente te ajuda. Na descrição desse vídeo também tem o link de um conteúdo com mais informações sobre o cartão C6 Bank. Se você é usuário, conta pra gente a sua experiência com esse cartão. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber notificações sempre que a gente postar um vídeo novo. E nos acompanhe também pelas redes sociais pra ficar por dentro das novidades sobre cartões de crédito, serviços financeiros e de telecom. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri